Hoje a tia tem que tomar um remedinho também para o sino, mas vai dar tudo certo. Vamos lá? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Salmo 115, 14. Então nós vamos agradecer o Senhor, porque é o nosso novo tema que nós vamos estudar, né? Sobre gratidão, tá bom? Então, quando o Senhor fala que o Senhor aumente bênçãos, nós só temos que agradecer, não é verdade? Tudo que o Senhor faz é bom, né? Ele é bom em todo o tempo e todo o tempo ele é bom. Saudades daquele louvor do intervalo, né? Oi tia, cadê o negócio? Cadê o versículo? Que eu não estou vendo, né? Ah tá, deixa eu colocar aqui. Quer que compartilhe? Eu não montei o slide hoje, porque hoje a gente vai ouvir o áudio da nossa história. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Esse quadro tem o jogo, 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 tem o jogo. Então vamos lá, a gente vai compartilhar com vocês. Bote aí. Não, senhor. Hoje nós vamos aprender o jogo. Hoje nós vamos aprender gratidão. Mas a gente pode segrar com o amigo que ensinou, né? Eu vou treinar. Estou no livro 2. Estou lendo o livro 2, tia. Estou lendo o livro 2. Estou compartilhando, tá aí, tia? Estou lendo o livro 2, tá muito bom. Tia, você tá vendo tênis? Estou lendo o livro 2. Estou lendo o livro 2. aumentará cada vez mais. A voz é o seu sustento, tá? Está em salmo. É só pra compartilhar o texto, o versículo, tá bom? Não vão comprar tênis, não. Nós não estão nem saindo. Vão gastar, não. Deixa o dinheiro guardado pra gente viajar quando puder sair, né? Vou dar cabeça à loucura desse mundo aí. Vamos lá. Então, pessoal, agora a tia vai compartilhar com vocês o áudio da primeira história, pra gente ouvir a voz do personagem, como que é lá na floresta, tá bom? E quem falou que já está lendo aí, que está muito bom o livro 2? Gente, é muito bom. Eu também. Eu também. É muito gostoso. Eu tenho que ir pra vocês. Tinha vontade de ler duas na hora, olha. Gente, eu só tenho o livro 1. Eu só tenho o livro 1, né? Eu já tenho o livro 2. E o livro 1, está lá na minha casa. Está na minha casa. Está na minha casa. Gente, a que eu acho mais engraçada é a do PT, quando ele inventa, né? De mudar o visual. Essa aí vai ficar lá na frente. Depois a gente vai descobrir qual que é. Eu quase morro de rir, que é muito engraçado. Mas agora nós vamos ouvir a historinha, tá? Quem está sem livro, não tem problema não, porque a gente vai ouvir, é só prestar atenção. Tá bom? Vamos desligar o micrófone. E aí, você não vai dar... 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 Não dá pra escutar, tia. É que tá fazendo tipo uns coisas que não dá pra entender o que tá falando. Todo mundo tá fazendo assim? Sim, tia, pra mim tá. Tá, então tá ruim o áudio, mas todo mundo tá falhando, né? Então a tia vai falar na plataforma, se vocês quiserem ouvir a voz do personagem. E aí a tia vai contar aqui, então, tá? A historinha. É, no livro 1, né, tia? A tia vai mostrando as imagens, tá? É, tem dia que fica ruim a... Pode ser também, porque eu não desliguei meu áudio. Deixa eu tentar só mais... Não, tia, falando que você é no livro 1 ainda, né? Ah, o livro 2, tá? É o livro 2? Então tá. Então vamos lá. A primeira historinha do livro 2. Hoje nós vamos aprender a ser agradecidos, né? Ter gratidão. E com a onça sassá, porque todo mundo sabe que a onça sassá, né? Tem fama de... De quê? O que vocês lembram? A onça sassá tem fama de... Esqueceram? Fora a característica dela. Calminha. De brava, né? Então, ela está aprendendo, né? Vai aprender com a escola da inteligência como ser agradecida, tá bom? Então, o pessoal estava lá reunido na floresta, né? Os alunos da escola da floresta viva. Ficaram animadíssimos com a aula. Tá lá o Pepe, o Totó, né? O Babá, o Diga Lá. Todo mundo batendo aquele papo. Igual a gente, né? A menina da aula estava batendo aquele papo. Ainda não está colhendo o doido. Ainda não está colhendo o doido. Não, Jael. Olha a tela da tia. Coloca bem grandona. Aí você vai... A tia vai mostrar, tá bom? Deixa eu até colocar a minha. Tá vendo? Dá pra ver direitinho. Aí estava todo mundo reunido. Sabe, Jael? E batendo papo. E o professor de Galá estava numa alegria, numa felicidade. Olha, porque estava todo mundo bem. Oi, pode falar. Qual página? Imagina 19. Estava lá todo mundo, né? Se dando bem, batendo papo. O Pepe, que fez amizade, né? Vivia sozinho. E estava todo mundo feliz pra aprender, né? Conversando. E o professor chegou e ficou olhando aqueles... Os alunos ali, orgulhosos. Igual as tias ficam babando, né? Quando vocês estão lá na aula, interessados em aprender. Conversando com os amigos. Olha o que o professor falou. Olha, fico feliz em ver o quanto vocês têm sede de aprender. E isso me dá prazer em ensinar. É muito bom também saber que vocês estão cada vez mais calmas e tranquilos. Por quê? Quem lembra como os animais chegaram lá na floresta? Vocês lembram? Nada de calmas, né? Cada um brigava. Cada um brigava. Né? Eles já estavam aprendendo. Sabe por quê? Quando a gente vai convivendo com o outro, A gente vai aprendendo a respeitar o limite do outro, né? E isso é muito bom. Porque é isso que nos faz crescermos. Então, vamos lá. Professor, somos agradecidos por tudo. O que estamos aprendendo. Falou de Galá. Aí o professor, olha. Caros alunos, Uma das funções mais importantes da inteligência É a gratidão. É muito bom de Galá. Ouvir de nossos alunos, Que eles estão felizes em aprender. É muito bom aprender a agradecer. Mas ser agradecido... Mas ser agradecido é muito melhor. Vamos pensar pelo que mais podemos ser agradecidos? Pessoal, vamos pensar nessa frase, Nesse balãozinho aqui. O professor, por exemplo, falou Que agradecer é muito bom. Mas ser agradecido é muito melhor. Mas qual a diferença de agradecer e ser agradecido? Alguém? O que você agradece é que você está agradecendo. Mas quando a pessoa é agradecida, Você é outra, né? Então, é porque a outra pessoa fez alguma coisa boa. Para você, então, você agradeceu. Mas quando é você, você fez uma coisa boa. Agradecendo. Ah, tá. Você acha que a pessoa agradecida, É ela que faz ação de ser alguma ação legal. E o outro agradece porque ele recebe essa ação. Seria senhora? Assim, tipo assim. A primeira você acertou. Mas como você é agradecido? Manoel, diz o áudio para a tia. É o mesmo que você fez para a outra pessoa no outro dia. Entendeu? É retribuir algo de bom que você acha? É. Ah, tá. Quando eu retribuo. Então, vamos ver se é isso mesmo? Quem mais quer falar o que pensa? Sobre ser agradecido. Então, vamos lá. Vamos gravar o que a Caroline falou, né, Carol? Então, vamos lá. Aí, o Babá começou a falar, o Pepe. Cada um quis falar o que eles são agradecidos. Olha, alunos animados começaram a falar. Vou colocar aqui na câmera, olha. Na página 21, tá? Pela... Ó, sou agradecido pela vida e pela natureza. O Pepe falou, por tudo que aprendemos. O de Galá, por nossas amizades. E o Totó, por nossa inteligência. Então, cada um tinha um motivo para agradecer. Aí, o professor falou assim, olha, parabéns, meus alunos. Realmente, temos muitos motivos para sermos agradecidos. De repente, ouviram os sons de tiros. Eram caçadores. Pô, 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 né? Bang, 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 tá aqui, mas... E aí, escondam-se, alunos. Escondam. Disse aflito o professor Corujão. Os animais se esconderam. Imagina que susto, gente. Tia. Oi, pode falar. A gente tá ali, na boa, conversando, falando as coisas. Aí, de repente, pô, o tiro. Já pensou? Gente, até o alumbinho. É legal, nossa. Até o alumbinho. Imagina o tiro. Pode falar. E cadê a ronça e o passarinho? Calma, eles vão entrar agora na história. A Sassá entra na história. Ah, eu entendi, já entendi. Eles que deram um tiro, eles devem estar, sei lá, brincando com aquelas bobinas. Vamos descobrir agora. Olha aqui. Gente, agora que a Sassá entra na história, olha aqui. Ela não era da escola ainda. Agora que ela vai entrar pra escola. Olha aqui. Em meio àquele barulho, estridente de tiros, eis que uma jovem onça chegou. Parecia ansiosa e muito cansada. Olhava pra um lado e pro outro, né? Desesperada. Cachorros a perseguiam. Aqui, ó, eles estavam perseguindo a nossa onça Sassá. E aí, ela chegou aonde? Sem saber, ela chegou lá na escola do inteligente. Será que é que vai acontecer? Será que vai dar certo? Alguém vai conseguir ajudar? O babá de galá. Ela é muito boa. É, não conta. Nada de história. Gente, o babá e o de galá tentaram ajudá-la. Falando. Suba nessa árvore. Vamos, rápido. Faça silêncio. E ela começou a subir, né? Vocês sabem, gente, que onça sobe em árvore. Então, é difícil esconder nessa oncinha, hein? Porque é um bicho que corre muito rápido. Né? Tem umas garras. E até a língua dela é áspera, sabia? Que a língua dos felinos pode machucar a nossa pele. E ainda sobe em árvore. Ai, meu Deus. Onde é que você foi, irmão? Oi, tia. Eu sou que não me alça Sassá. Eu não sou tão rápida quanto ela. Eu tô treinando pra tentar ser rápida como ela. É, eu adoro carne, mas não carne cru. Gosto de carne. É, mesmo. É, mesmo. Ó, tia, tem mesmo escuro. Ó, tia. Minha primeira fuga favorita. E também eu tenho minha piada que eu já, sem querer uma vez arranhei meu pai. Só falta língua e ser rápida. E pronto. É, então tá esperando que daqui uns dias vai ganhar até a maratona. Tão rápida. Oi, Carlos. É, tem vezes que quando eu tô com um tédio, eu simplesmente minha mente pensa assim. Ah, tá um tédio. Quer saber? Eu vou enlouquecer e vou sair fazendo parkour pela casa toda. Daí eu começo a fazer parkour pela casa. E isso me diverte. Então daí eu volto pra lá, a TV assistir. E daí eu começo a fazer parkour pela casa toda. E assim. Nunca aconteceu nenhum acidente, né? Que é, Luísa? Por causa que eu era, eu sou bom em paico, então. Porque eu já vi que sei quando era criança de pinturar e não foi muito bom, não. Não quero pinturar mais, não. Tia, qual página? Ô, Tia. Eu vou lá. Página agora 22, tá? Aí, essa... É do vídeo 2? Eu? Eu vou fazer parkour pela casa. Tipo, quando ele tá com o tédio, ele fica doido e vai fazer parkour pela casa. Uma vez... Também, Miguel. Jesus. Essas mães... De parco, né? Eu pensei... Ah, vou dar uns mortais pela casa aí. Isso é louco. Vou ficar famosão. Aí eu fui... Eu tava tendo a andar mortais no colchão. Pra trás, né? E aí, estava meio mole. Eu fui... Eu vou atrás, assim. O colchão caiu pra trás. Caiu, assim... Aqui, dando o colchão, meu. Deixa eu matar ele. Caiu no chão. Ih, arrancou o beijo. Cuidado, hein, gente? A gente pode, né? Mas fazer algumas atividades, mas tem que ser com segurança, tá bom? Aí, pessoal, a Sassá escondeu e ficou todo mundo caladinho, né? Cada um passou o seu canto. Aí, de repente, eles começaram a olhar em cima da árvore. Aí o Totó, muito corajoso, começou a sacudir. As galhas, né? Pra despistar os caçadores. Lá na página 23, olha, o Totó, ele despista ali os caçadores. Porque eles queriam a onça, né? Eles estavam atrás da Sassá. Aí os caçadores olharam e falaram... Ai, meu Deus, é só um macaco. Esses cães farejaram o animal errado. E os caçadores, então, foram embora. E a Sassá se safou, pessoal. Ai, que susto, hein? Mas olha aqui, olha. A danadinha ia embora sem agradecer, acredita? Momentos depois, ela desceu da árvore, olhou pro Totó, passou pelo Digalá, Babá e Pepe, professor Corujão, e não disse nada. Era uma onça jovem, muito orgulhosa. Digalá perguntou... Ei, qual o seu nome? Lá na página 24. Ela veio embora, caladinha. Ela falou assim, Sassá, e sou muito nervosa. Hum, Sassá, uma onça nervosa? Sim, esse é meu nome. E meus pais dizem que sou muito nervosa e que não tenho paciência com nada. Gente, eu vou deixar o áudio lá na plataforma e escute a voz dela, tá? É muito bom porque a gente parece que tá lá na floresta. Tem o som da floresta. Aí, o Digalá, né, é muito gentil, falou, olha, somos diferentes de você, Sassá. Não somos a sua espécie, mas se quiser, podemos ser amigos. Lembra que o Babá queria comer o Digalá e se tornou amigo, né? E disso ele entende muito bem. Gente, a onça Sassá, olha a cara dela. Ela tá bem pertinho. Não tá com nada de cara de amiga, né? Bem brava. Olhou pra ele. Oi, pode falar, Miguel. É parte 2 ou parte 1? É a página 25 do livro 2. Tá bom? Mas é... Parte 2, é isso? Parte 2. Parte 2. Não tem problema, a tia tá mostrando aqui. Aí, pessoal, ela olhou com a cara tão brava e falou assim, meu instinto é ser impaciente. Ela é temosa, gente. Todo mundo querendo fazer amizade e ela insistindo em ser brava. Viver sozinha e ser agressiva. Olha o que ela diz. Meu instinto é ser impaciente. Viver sozinha e ser agressiva. Não faça amizades com ninguém. Sinto muito. Não sei ser diferente. Não dá pra ser amiga de vocês. Mas aí, meu Deus, que triste, né? Mas aí o professor Corujão viu que o clima estava quente ali. Chegou bem suave, né? E ela saiu, olha, caminhando tristemente. O professor voou bem pertinho dela e disse, Espere, espere um pouco. Todos podem mudar se desejarem. Além disso, você não tem apenas defeito. Tem também muitas qualidades. Qualidades é corajosa, determinada e observadora. Olha aqui o professor falando com ela. Quem tá sem livro, tá? E ela parou. Olha a carinha dela. Ela já ficou feliz, olha. Todo mundo gosta do elogio, não é verdade? Nós já trabalhamos isso. E na hora que ele elogiou ela, olha o olhar dela mudou. Puxa, é a primeira vez que alguém fala assim das minhas qualidades. Gente, todo mundo só falava mal, das características não saudáveis. Então, ela acreditou que aquilo era o que ela realmente era. E na verdade, todo mundo tem muitas qualidades, não é verdade? Mesmo que a gente tenha algum defeitinho, né? Alguma atitude, mas a gente pode melhorar também. Tipo eu, eu sou própria em vários jogos. Principalmente para o Minecraft. Eu também sou própria em vários jogos, mas eu tenho problema com fita. Olha o meu... Pode terminar, Caio. Mas, tá desligado seu microfone. Mas eu tenho certeza que nós podemos melhorar, né? É só treinar, vamos descobrir depois. Aí, pessoal. Quando ele elogiou a Sassá, o olhinho dela brilhou. Porque até então, ela nunca tinha escutado o elogio. Aí, o professor aproximou dela, né? Viu que ela estava mais calma. Sassá, você pode educar o seu instinto. Superar seu isolamento e sua agressividade. Começar a viver em grupo e trabalhar em equipe. Mas como? O grande começo é aprender a agradecer. Então, Todd, Gala e Babá se arriscaram para salvar a sua vida. Tá vendo? Ela nem tinha percebido. Porque ela estava tão acostumada em ser brava, né? E viver sozinha. Que ela não sabia agradecer. Tia, ela não vivia sozinha. Porque você viu que os pais dela falaram que ela era brava. Ela não gostava do cantinho, né? Ela não era de brincar. Porque às vezes, Carol, a gente está no meio de um monte de gente. Mas eu estou no meu celular. Eu estou com fone de ouvido. E isso é estar sozinho. Mesmo que tenha pessoas à minha volta. Porque eu só vou fazer o que eu gosto. Tá? Então, a gente... Outra coisa que a gente precisa trabalhar, né? Nessa geração. Sobre esse isolamento dentro de mim. Oi, Miguel. Pode falar. Eu agradeço, né? Só que eu vou falar obrigado. Essa coisa. Eu falo valeu. Como é que é? Tipo, eu agradeço, né? Só que eu não falo obrigado. Eu falo valeu. Ah, não entendi. Mas você sabe reconhecer, né? Que alguém fez algo por você. Aí, pessoal. Vamos seguir a história. Depois nós vamos descobrir, tá, Carol? Sassá, né? Meio sem graça. Respirou fundo e disse. É verdade. Obrigado pelo que fizeram por mim. Aí, o professor. Parabéns, Sassá. Aí, o de Galá falou assim. Olha, ei. Você quer fazer parte da nossa turma? E o de Galá disse muito animado, né? Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ela agradecendo. e os outros alunos chamando ela para fazer parte da turma da Escola da Inteligência. Sassá olhou para eles com um sorriso no rosto e disse. Quero sim. É mais um aluno para a Escola da Inteligência. E uma aluna bem brava, né? Vamos ver o que essa história vai dar, olha. Tia, ela pode defender eles quando, sabe, quando tiver uma bicha bem brava. Ela vai ter a segurança da turma? Então vamos lá. Vamos saber. Ganhamos mais uma amiga. Iupi! Que legal. Aí, o de Galá. Ei, que tal dar uma carona para o Totó, para o Babá e para mim nas suas costas? Ai, ai, ai. E agora? A Sassá mal quebrou o gelo e eles já estão querendo empolgar, olha. Estão querendo pegar carona nas costas dessa Sassá. Será que ela vai deixar? O que vocês acham? Sim ou não? A onça não gostou da fala do de Galá e disse agressiva. Ai, ai, ai. Olha a cara dela, gente. Ai, eu queria tanto pintar meu rosto de onça. Só que eu não sei fazer aquelas pinturas e a gente fazer na gente é muito difícil, né? Olha a cara dela, gente. De brava. Nossa. E ela falou assim, o quê? Um macaco? Um sapo e um grilo nas minhas costas? Não. Vão zombar de mim. Vão dizer que eu me transformei foi numa mula. Ô, gente, olha aí. Ela ainda não tinha aprendido. Ela mal chegou, né? Para a escola de inteligência. E eles já acharam que ela ia aceitar, né? Essa proposta. Aí o professor, calma, Sassá. Eles querem carona na sua amizade. Querem brincar com você. Aí ela falou, brincar comigo? Nunca nenhum animal quis brincar comigo. E, ó, ela parou para pensar, né? Mas nós queremos. Aí o de galá e o babá falaram, mas nós queremos. Aí sim, hein? Ela amoleceu o coração, trabalhou o pensamento e, olha, de repente, babá e de galá pularam nas costas dela. Abraçaram e acariciaram seu pelo. Eita, a pega é legal. Vamos, macaco, suba. Alegremente, Totó subiu no ombro da onça. Tia! Oi. Nossa, mas ela já estava brava, né? Já está boazinha. Eu faz quase um ano que eu estou tomando remédio e ainda não consegui ficar. Ah, mas você vai. Depois dessa história, você vai refletir bem. Não é verdade? Todos nós, né? Até a tia já aprendeu tanto com esses animaizinhos da escola. Tia, vai ter a imagem do... Ah, esqueci o nome. Do... Ah, esqueci o nome. Do... Não, esse aí é o macaco. É trabalhando do... Ah, esqueci o nome. Acessar, tem acessar. Ah, tá. O Pepe? É, o Pepe. Uhum. Ah, imagina o Pepe subindo. Ah, o Pepe não subiu não, porque ele é grandão. Já valia grandão. Então, ele correu sozinho e os animais menores subiram. Já pensou? Se ele tentasse, aí ela ia ficar brava, porque ele é grandão, tá vendo? Aí ele correu, os grandões correram sozinhos e ela deu carona nas costas pro grilo, que é pequenininho, o macaco, né? E o sapo. E aí eles correram e foram brincar pela floresta. Essa é a parte 1, né? Da nossa história. Vou colocar a musiquinha, tá? Pra gente aprender. Como é bom aprender a agradecer. Ei, obrigado por você me ajudar. Ei, obrigado por me emprestar o material. Dizer sempre obrigado é muito bom, mas se aprender a agradecer é bom. Aprender a ser agradecido é muito melhor. Ser agradecido por sua vida, ser agradecido pelo ar que respira, ser agradecido pelo alimento que você recebe. Ser agradecido pela sua família, pela sua escola, pelos seus amigos, pelos seus amigos. E aí, nós aprendemos, né, Carol? A diferença entre agradecer e ser agradecido. Agradecer é quando alguém faz algo por nós. Nossa, muito obrigado, né? Deus te abençoe, né? Geralmente a gente fala assim, nossa, muito obrigado, de coração, Deus te abençoe. Ser agradecido não é porque alguém fez algo pra você, mas é por você existir, né, por tudo que você já tem. Então, já pensou, não precisa todo dia a mãe dar um presente pra me agradecer? Não, eu tenho que agradecer por ser uma mamãe que cuida, né? Se eu não tenho a minha mamãe, eu tenho... Eu não tenho uma briga com você pra você não fazer mais essa coisa errada. Que faz tudo por você. Que faz um cafezinho com leite, que faz um... Nossa, nem fala, Carol, eu amo café com leite. Minha mãe faz isso pra mim. Obrigada. Lava a roupinha. O que ela pode fazer, né? Faz um pãozinho, um leite condição de biscoito. Olha, olha a hora, ó. Já é 3h37, deu até vontade de comer um pãozinho com a manteiga. Não é verdade, gente? Olha, eu tô vendo aí, ó. Ainda bem que eu tô comendo aqui biscoito. Pois é, né? Tá bem escondidinho. Então, a gente vê, olha, esses rostinhos mais lindos. A gente vê que é cuidado, né? Tem um lugarzinho pra estudar. Tá comendo, Miguel. Tô com água na boca. A gente vê que é cuidado. Tem uma família, tem educação. Não é verdade? Por quê, pessoal? Nós temos muito motivo pra ser agradecido. E agradecer é até questão de educação, né? A gente ser educado com quem... Tanto com quem mora com a gente, que a gente é próximo, quanto as pessoas de fora, né? Às vezes a gente perde algo, a pessoa pega entrega. Ou faz um favor. Ou anuncia, né? Algum recado. Então, a gente tem que ter essa educação de agradecer. Mas ser agradecido é muito mais importante. Vocês já agradeceram os amigos, né? Quanto tempo vocês estudam juntos? Oi, tia. Contando com o Miguel, a Gabi... Não, contando com... Tirando o Miguel desse ano, a Gabi, a Ana, a Clara e o resto... Comigo é desde o primeiro. Então, contando com esse... Contando com o terceiro... Três anos. Contando com o Miguel, dois anos. Pois é. Pode falar, Carol. Ana. Eu sempre falo, Carol. Ana. Ô, tia. Só pra te falar aqui, ó. Carol, usa óculos. Aham. O meu tá desligado. O meu tá desligado? Ah, o meu tá ligado. Pode falar, Carol. Ana. É porque, gente, tá... A tia trocou e pronto. Sabe? Na minha mente, a tia troca. Mas vamos lá. Eu sei que tá errado. Quando eu falo, eu falo aí. É, gente. Então, chama ela de Ana. Quando você for me chamar, você me chama de Ana Clara. Ana Clara. Carol, e ela chama de Ana. Ou você pode chamar ela de Clara, e eu de Ana. Gente, eu vou contar só um segredo. Quando eu estudava, meu nome é muito diferente, né? Eles ama. E tinha, ó, Euzimara, Eles ama, eu alguma coisa, eu não lembro. Aí a professora me chamava de Elisema. Gente, era muito, mas eu vi. Você, como é, eu ficava caladinha. Tia. Eu falava presente. Eu nunca importei. Mas os meus amigos faziam coral. Todo mundo, ao mesmo tempo. Eles amam a professora. E eu ficava com vergonha, caladinha. Aí o presente. Mas não tem problema. Vamos lá. Pode falar, Carol. Ana. Eu amo a professora. Então, tia. Assim, sabe por que eu já tô acostumada a te chamar de Elisema? Por causa que, tipo assim, lá no segundo ano, eu tinha aula de balé. Aí, no terceiro, também eu comecei um pouquinho. Não, acho que, não, só foi até o segundo. Aí, no terceiro, ainda não entrei no balé de volta. Eu vou voltar a tirar, né, esse coronavírus. Aí, eu acho que eu vou entrar no balé de novo. Aí, minha professora, ela chamava Elisama. Que legal. Eu não conheço o Ingo Elisama. Eu tenho uma amiga que dá aula de balé. Agora, ela tá no Rio de Janeiro. Pode falar, Miguel. Peraí, que eu tô machuando. Então, eu espero. E aí, pessoal, então, hoje nós aprendemos, nosso horário já passou, né? A tia só vai finalizar. Nós aprendemos. Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista depois? Não precisa ser agora, depois, que vocês pensarem. Quando vocês deitaram, vocês começam a pensar. Olha, quais os motivos que eu tenho pra ser agradecido? Ô, tia. Oi, pode falar, eu lembro que eu sou amigo do Caio desde o segundo ano, assim, quando começou o segundo ano, né? Aí, eu vim pra essa escola que eu sabia que o menino lá não ia ficar lá, ia pra outra escola, né? Aí, o cara me falou, eu acho que no penúltimo dia de aula que ele ia pra lá, né? E o menino tudo ia mudar de escola. Aí, eu mudei, eu vou ver por causa que o Caio mudou pra cá. Ah, que bom, isso que é amigável. amizade, né? É. E aí, pessoal, na próxima aula, tá? Nós vamos continuar sobre ser agradecido. Ah, gente, não esquece de me mandar o nome do jogo pra depois eu, deixa eu ler aqui. Pra mim, pessoal. Ô, tia, eu vou pôr agora lá no chat, viu? Tá bom. Então, eu vou ficar ali no chat. Um beijo pra vocês. Vamos fazer a nossa lista dos motivos, tá? Que eu tenho pra ser agradecido, tá bom? Um beijão. Fique com Deus, tá? Chega. Ô, Caio. Ô, Caio. que eu tenho pra ser Obrigado.